As flores que desbordaram podem rolar Pra colorir esse nosso olhar Me devolver minha glória e meu cantar Amores, tantos eu tive que até pensei Quis encontrar, mas eu não achei Alguém que fosse superar o nosso amor Só quem ama sente o coração chorar Quando quer amar Sabe o que é sofrer, mas sabe perdoar Acho que aprendemos a nossa lição Já não há mais dúvida que é paixão Pra trazer de volta a nossa paz, nossa união O que eu sei cada brilha, essa luz que nos domina Lua sem esperança, na manhã que ainda vai despertar Nosso amor imagina, esquecer a despedida Que limpa os nossos sonhos, na manhã que ainda vai começar As flores que desbordaram podem rolar Pra colorir esse nosso olhar E devolver minha glória e meu cantar Amores, tantos eu tive que até pensei Quis encontrar, mas eu não achei Alguém que fosse superar o nosso amor Só quem ama sente o coração chorar Quando quer amar Sabe o que é sofrer, mas sabe perdoar Acho que aprendemos a nossa lição Já não há mais dúvida que é paixão Pra trazer de volta a nossa paz, nossa união O que eu sei cada brilha, essa luz que nos domina Lua sem esperança, na manhã que ainda vai despertar Nosso amor imagina, esquecer a despedida Que limpa os nossos sonhos, na manhã que ainda vai começar O que eu sei cada brilha, essa luz que nos domina Lua sem esperança, na manhã que ainda vai despertar Nosso amor tem mais vida, se esquecer a despedida Que limpa os nossos sonhos, na manhã que ainda vai começar 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 Nosso amor tem mais vida, se esquecer a despedida Que limpa os nossos sonhos, na manhã que ainda vai começar Nosso amor tem mais vida, se esquecer a despedida